Olá, gurias e gurises, tudo bem? E vamos com mais uma daquelas diquinhas caseiras para cuidar da pele que a gente tanto gosta. E hoje é destinada para as peles maduras, peles sem firmeza, que precisa daquela luminosidade, daquele ar de pele saudável. E, como sempre, é importante fazer um teste na pele, para ter certeza de que a pele não vai irritar. Se a pele for mista, pode usar uma vez por semana. Se a pele for oleosa, pode usar duas vezes. Sempre antes de aplicar a diquinha na pele, é importante lavar o rosto, deixar sequinho e tonificar. E quem deseja e gosta de esfoliar o rosto antes de aplicar alguma máscara, também pode esfoliar. A gente vai usar uma colher de sopa, não precisa ser muito cheia não, de argila rosa. Vai dissolver essa argila com soro fisiológico e acrescentar uma cápsula de vitamina E. E quem tem em casa a cápsula de vitamina C ou a vitamina A, também pode colocar ali na mistura. Nesse caso, a junção da vitamina E com a argila rosa vai promover firmeza e luminosidade para a pele madura. E quem acrescentar a cápsula de vitamina A, vai ter aí uma ação antioxidante. E quem acrescentar a cápsula de vitamina C, vai ter também ação nutritiva. Agora é só aplicar a nossa misturinha na pele, fica ali 15 minutos no máximo. E retira com muita água, retira com sabonete e tonifica a pele depois. Se tu for fazer essa diquinha à noite, pode usar o óleo de coco para dormir. Nesse caso, o óleo de coco, ele seria um ótimo ajudante na ação de firmeza e de nutrição da pele. Porque o óleo de coco, ele contém uma boa concentração de ácido ferúlico, que é um poderoso antioxidante. E a diquinha foi essa, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.